Fala galerinha, tranquilidade, mais um videozinho E hoje meu amigo Eu nem dormi, parceiro Você dá doido Vocês já repararam que aqui é o lugar dos retos, né? Mano Feliz demais, demais, demais Vou ficar de muito lero a lero, não Mas o bagulho tá aqui Tá no chão, os primeiros testes Vou falar que é fácil agora? Não, não é não Não é fácil não, mas É menos do que faltava, né? Mano, tô feliz demais Os moleques não param de olhar Isso aqui, ó Não para de olhar, mano Tá olhando pro carro toda hora Não sei como é que vai ser para choque Não sei como é que vai ser para lama Não sei se vai fazer curva Mas eu sei que ele tem que andar sim Você vai tomar Você vai tomando, filho Você é doido Ai, felicidade é milhão Tô nem aí pra nada É o que eu queria É o que eu sempre quis E vamos meter marcha com força Força mesmo É o Best Friends que me aguarde Será doido Vamos colar em Santa Catarina Vou realizar esse sonho Tirar aquela fotinha que todo mundo conhece Você viu Ô, filho Será doido Vamos sem lero lero hoje Sem lero lero Sem tititi Esqueci de alguma coisa antes De mostrar o carro Toma Mano, pra vocês terem a noção A traseira tá mais baixa que a frente Vamos espalar lama Não, ao contrário A frente tá engolindo mais roda que a traseira Pra você ter uma noção, velho Vamos botar no elevador agora Aqui, ó Elevador tá aqui esperando ele Vamos botar no elevador Pra botar o escapamento Colocar Freio, né Freio de mão Freio de mão Não, freio de mão não vai dar pra botar agora Freio Escapamento Vou fazer o amortecedor Já fiz os cálculos aqui E vamos meter marcha Apresento a vocês O tanque de guerra, meu amigo Cê é louco Cê tá maluco, moleque Mano, vai andar não, filho Vai fazer curva não, bebê Não dá pra ter uma noção Não dá pra ter uma noção Bota aí, bota o pé ali do lado ali, mano Bota Bota o pé ali Tu calça quanto? Tu calça quanto? Vai ser nem o pé A chave aqui Não, aí vai entrar, pô Tá cheio de ondulação Bota no meio Não vai, ó Cê é doido Aí Fica do lado aí Fica do lado dele Tá chegando no joelho, cara Aí Mano Cê tá doido, velho Pontei os paralamas O para-choque ali pra vir Não vai dar pra andar Não vai dar pra fazer nada O para-choque tá um pouco mais baixo aqui, ó Tá vendo? Ele vai ficar um pouquinho acima É que ele não quer isso, filho da mãe Aí, ó Botei aqui pra calcular o amortecedor Vou fazer o amortecedor agora Tô sem a mola Tô sem nada Mas eu já vou deixar o amortecedor no jeito Pra gente ter uma noção Porque tá negativo Tem uma parte aqui, ó Que pega no chão Que é mais baixa do que isso aqui É mais baixa Tem que cortar Tem uma paradinha aqui Que é mais baixa que a bainha Tá doido Cê tá doido, menino Aqui já tá no jeito Vou levantar aqui pra vocês verem O cárter tá filé O agregado tá filé Tá tudo filé Essa É a real altura que eu vou andar Aqui Né? Passando um penteilinho ali Essa é a real altura Não é de causada nem nada não Caixa de roda deu bom O paralama aqui A gente vai ter que encurtar mais a balança Ó A gente vai ter que encurtar mais Essa balança aqui Pra ele ir mais pra dentro Porque tá batendo o paralama aqui Mas isso aí já é desesperado Tá batendo aqui a roda Aí eu vou encurtar mais Tem um Uma setinha ali Aí O amortecedor que tava Pra onde ele foi Não arrei Mano Ficou perfeito As caixas tá perfeitas Tá tudo perfeito O motor foi Foi pro céu Tá tudo no esquema Pra vocês terem noção A altura desse motor Fui Cê é louco É porque não dá pra arriar Por conta do Das hastes do amortecedor Eu tô com a cabeça a milhão já Doido pra dar um rolé Tem que alargar um pouco mais Esses paralama Encurtar um pouco mais A roda Né A roda não Né O A balança Bandeja Tem muita gente que fala bandeja Mas já fiz a curva aqui Não pegue nada Nada dentro Né Fora tá Pegando no paralama O paralama com certeza Vai queimar aqui E queimar aqui Ó Com certeza Ainda bem que A circunferência é muito grande Não vai embrulhar Igual embrulhou isso aqui Mas vamos meter marcha Traseirinha Traseirinha vocês já tinham visto Já Traseira Vou botar no elevador agora Vou ver ali Botar no elevador agora Pra poder Fazer as partes Que tem embaixo Tudo mais Vou ver Vou mostrar o lado de cá Aqui o ruim Que o lado de cá Tem uma subidinha assim De leve Aqui não dá pra ter a noção Da altura que o carro vai andar É isso De gesto Aí Aqui não tem como ele andar Encostou com força Lá já passa Uma chave Aqui sobe um pouquinho Mas eu vou tirar aquela parada Lá ele vai andar Lizinho Cê é louco É mais ou menos isso aí Que cês tão vendo Não é não Aqui Ficou bem mais alto Ó Se vocês repararem Do chão Do chão pro assoalho Tá bem mais alto Vou botar o chinelo aqui Olha lá Do chão pro assoalho Tá bem mais alto Agora olha Onde tá Tá na direção Do Na direção Da minha barriga Mais ou menos Aqui Muito Pô Cê é doido A jornada vai ser pra Montar essa dianteira Aí Eu tô preocupado É com a dianteira Com a interna Que como levantou a sola Tem que mexer Com muita coisa Posicionar o pedal Que eu ainda não posicionei Tem umas pecinhas Que encaixam Que o pedal encaixa nele Tem que ver isso aí Tem bastante coisa Eu tenho Poucos dias Pra gente ir no evento Dia 17 agora Aí Muita coisa Eu não vou acabar Tô pensando em nem pintar Pra não pintar correndo Pintar só Essas laterais aqui Fazer as caixas de roda traseira Fazer o escapamento Hoje ainda Eu devo fazer Os amortecedores E o escapamento Né Os amortecedores Escapamento Posicionar todinho Porque Eu tô querendo investir Muito nesse escapamento Pra andar silenciosinho Deixar tudo nos conforme Tá tudo aqui As peças daí Tá tudo aqui desmontada Olha aí Essa aqui era marmita Essa aqui Pegar informação Com um amigo Ele falou que Ele trabalha com escapamento Ela é fininha Tá vendo Ele falou que Essa marmita aqui É o que segura Praticamente o barulho inteiro O catalisador Tem que tirar Tem que botar Uma paradinha ali No sensor Isso aqui Eu vou cortar Pra botar ele Ver como é que Eu vou fixar isso aqui Tem que fixar As borrachinhas Tem bastante coisa ainda Mas Feliz demais Feliz demais Não sei como é que Eu vou andar Mas vai dar um jeito Como sempre E eu vou atualizando A rapaziada aí Valeu Vou fazer esses amortecedores Agora Pra deixar aqui Porque tá me atrapalhando Os amortecedores De medir as paradas Vou esperar a mola chegar Que minha mola De De Jeta acabou Né E vamos meter marcha O golzinho Tá aqui É o mesmo tempo É porque Vocês devem ver Um vídeo por dia É o mesmo tempo A gente Tá mexendo lá Tá mexendo aqui Aí Isso aqui Ainda tá na mesma Tá vendo Mostrei vocês já E vamos meter marcha Agora Pega essa Essa cena Pega essa cena Prepara o print E tira aí Você é louco Não Não tem boca não Você tá maluco Vai Tira o print aí Grava a tela Grava a tela E posta no Instagram Pra nós lá Marca nós Você é doido Valeu família Beijo no coração De cada um de vocês Quero agradecer Cada um de vocês Deixa aquele like Né Agradecer o Guinin Guinin da Zero Amortecedores Que projetou o agregado E tudo mais Ficou perfeito Mano Muito obrigado Agradecer os inscritos Os seguidores do Instagram Facebook Agradecer os meninos A minha equipe Que é virada no Jiraya É não Virada no Jiraya Minha equipe Só que tem um problema aqui Eu tô com um problema Muito sério Aqui ó Ó Ó o cabelo desse cara Olha isso aqui Tá precisando Deixa o leão Não Já tô com o ratatá já Pra fazer Cortar o cabelo Pra deixar grande Que é Vou virar talibã Que isso rapaz Esse aqui ó Só vem com a boca aberta Tá lá Ah Tá com a boca fechada E tem o morcego O morcego tá por aí É o Batman Cadê o Batman Qual é a música 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 Batman Meu Deus do céu Tá na hora do almoço E aí meu parceiro Tranquilo Nós estamos felizes da vida Não Olha essa cena Mano Esquece isso aqui Você é doido Você vai ter que tomar mesmo Vai tomando Vai tomando Vai tomando Que nós estamos chegando Então eu fico imaginando A saveira Quando ela ficava ali Ficava olhando Chegava o pessoal Aí eu olhava Caraca mano Olha a altura da saveira Que não sei o que Fico imaginando Como é que vai ser Que é esse cara aqui Tá ligado Aí nego chega aqui Pô onde que é o botão Pra Onde que é o botão Pra subir Tem não Tem botão Pra subir Não tem como andar Que não sei o que É ruim Aí ó Tá andando Toma Valeu família Beijo no coração E eu vou me despedir Vocês com essa cena Toma E eu te aguardo E lógico né Pro próximo vídeo Valeu Tamo junto